Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Margareth Suleiman e na aula de hoje nós vamos fazer esse gorrinho aqui. Há tempos que eu queria fazer ele e agora eu estou simplesmente apaixonada por ele. Ele é muito fácil de fazer, gostoso de tecer, ele é feito todo aqui na vertical dessa forma. É muito gostoso, realmente eu achei ele muito lindo, diferente. Aqui tem o tapa orelha, bem gostosinho, fica bem fechadinho nas orelhas, aqui o topo da cabeça, olha que gracinha. Estou muito apaixonada por ele, espero que vocês também fiquem. Ele vai servir de zero a três meses. Se vocês quiserem fazer maior, é só colocar mais pontos aqui, quando a gente vai começar, ele vai ficar mais comprido. Deixa eu tirar as medidas aqui para vocês. Olha só, de altura total ele ficou com 14 centímetros, mas aqui vai até a testa, tá bom? E aqui, olha, até a orelhinha ele vem e ficou com 18 centímetros. Se você quiser fazer ele mais mais compridinho, então você coloca mais pontos. Eu fiz com 30 pontos, vocês podem fazer com 35 mais ou menos. E aqui eu fiz cada gominho desse com nove cordões. Vocês podem fazer com 10, com 12, aí vocês têm que fazer uma uma amostrinha para ver mesmo quanto de largura vai ficar. Olha, com 9 ficou com 5 centímetros cada gominho, contando com o ponto meia, ficou com cinco e meio. O total aqui ficou com 30 centímetros, mas vocês sabem que o tricô cede bem, né? Então, vai ficar bem ajustadinho na cabeça. Olha, 15 centímetros, o dobro dá 30. 30, mas você sabe que, assim, tem que ser bem, um pouco menor para ficar ajustadinho na cabeça. Olha só que amorzinho que é. Ele, aqui fizemos também uma borda para ficar bem lindinho. Enfim, estou apaixonada. Espero que vocês também gostem. Aqui, como eu também falei no final do vídeo, vocês podem colocar alguma coisa para amarrar. Pode ser em crochê, pode ser em tricô, pode ser uma fitinha. Eu preferi deixar sem nada. Então, aqui é o tapa orelhas, então, e amarrar aqui no queixinho do bebê, caso vocês queiram. E essa peça eu fiz para fazer conjunto com outras que nós fizemos aqui aqui no canal. Se você não acompanhou, é essa calça aqui com o pezinho. Olha que fofa! Estou apaixonada por esse conjunto, com esse conjuntinho todo. Olha só, que bonitinho que fica a calça com o pezinho. E depois, também, nós aprendemos a fazer essa golinha, que eu fiz um vídeo separado da golinha, que é para vocês terem acesso mais fácil. Não precisa acessar exatamente o vídeo do casaquinho para poder fazer a gola. Essa gola, vocês podem colocar em outros casacos, podem colocar em vestido, em macacão. E olha que graça que é essa golinha. E depois, o outro vídeo, nós fizemos o casaquinho para combinar. Todo ele é feito com o fio Diamante Baby. Esse mescladinho vem do próprio fio. Então, aqui nós temos três peças, mas, na verdade, são quatro vídeos, porque eu separei o vídeo da da golinha. Deixa eu abaixar aqui, para vocês poderem verem melhor. Então, aqui ficou o conjunto da calça, com o casaquinho e com o gorrinho. Então, nessa aula, nós vamos fazer o gorrinho. Se você não teve acesso às outras aulas, eu vou deixar o link aqui na descrição, para que vocês possam assistir também. Então, vamos lá começar. Eu vou usar o mesmo fio que eu estou utilizando para as outras peças, que vocês viram no início do vídeo, que é o Diamante Baby da Círculo, que vem com 250 metros, é um novelo de 100 gramas, e o tex é 285. Ele é 100% acrílico, e as agulhas recomendadas é de 3,5 a 5. Eu estou usando a número 4. Mas, como eu sempre digo, o ideal seria você fazer uma amostra com as agulhas e o seu ponto, para ver com qual agulha o seu ponto vai ficar melhor. Esse aqui é um cinza, o número da cor é 8134. Nós vamos precisar de uma tesoura e de uma agulha de tapeceiro para costurar. E para fazer o amarradinho, se você só for dar um lacinho, não precisa de botão. Se você for querer colocar um botãozinho, aí a gente vai precisar de um botãozinho também. É só isso. Nós vamos iniciar colocando 30 pontos na agulha. Então, eu sempre deixo um pedaço, dou um nozinho corrediço, e monto os pontos com duas agulhas. Eu sempre faço isso, porque facilita a nossa primeira carreira, e o nosso trabalho não fica franzido no início. Então, eu vou colocar 30 pontos aqui na nossa agulha. Se você quiser fazer maior, se for para uma criança maior, você pode colocar mais pontos. Esse tamanho é do topo da cabeça até a orelhinha. Se você quiser fazer um número maior, só colocar mais pontos. Eu vou fazer aqui o meu por 30 pontos. Vou dar um nozinho, e não vou cortar esse fio que sobrou, porque pode nos ajudar na hora da costura. Então, agora, olha, nós vamos ir ao trabalho. Esse aqui vai ser o nosso direito. Eu sempre vou começar aqui com dois meias, e vou trabalhar normalmente. Na volta, eu vou tirar esses dois pontos sem fazer em tricô. Depois, agora, a gente vai começar a aumentar os pontos desse lado, e diminuir os pontos desse lado. Vamos lá, pra vocês entenderem como que vai ficar. Vou começar com dois pontos em meia, e a nossa peça toda é trabalhada em tricô. Vou pôr o fio pra frente, e vou aumentar um ponto. Pra aumentar, eu giro o dedo e coloco aqui na agulha. Se eu der só uma laçadinha, vai ficar um buraco, e eu não quero que vai ficar o buraco. E esses dois pontos em meia aqui do início, é pra ficar uma bordinha bonitinha. Agora, eu vou ali até sobrar quatro pontos, seguindo, fazendo em ponto tricô. Até sobrar quatro pontos. Chegando aqui, sobrando quatro pontos, eu vou diminuir um ponto e fazer os dois pontos de borda. Então, sempre nós vamos aumentar um aqui, depois dos dois pontos de borda, e vamos diminuir um antes dos dois pontos de borda. Então, eu pego dois pontos juntos, e finalizo com dois tricôs. O avesso, eu vou voltar todo em tricô, e os dois últimos pontos eu vou tirar sem fazer. Eu venho trabalhando... Até sobrar dois pontos. Aqui é o nosso aumento, olha, eu cheguei aqui no nosso aumento, vou fazer ele em tricô. E esses dois últimos pontos, eu tiro sem fazer. Viro o trabalho, e vou trabalhar esses dois primeiros pontos em meia. Um, e dois. Vou repetir a mesma coisa. Vou fazer um aumento, e vou até o final da carreira, sobrando quatro pontos. Quando sobrar quatro pontos, eu trabalho dois pontos juntos, e finalizo com dois tricôs. Cheguei aqui, faltando quatro pontos, vou diminuir, pegando dois pontos juntos. Quando sobrar dois pontos, eu tiro os dois sem fazer em tricô. Cheguei aqui, olha, onde é o aumento, faço o aumento, e tiro dois pontos sem fazer. Agora, nós vamos repetir isso por mais sete vezes. Nós já fizemos duas, vamos repetir mais sete vezes, ficando com nove cordões. Aqui, as duas vezes, nós ficamos com dois cordões, que são quatro carreiras. Cada cordão é uma carreira de ida e volta. Agora, então, nós vamos repetir mais sete vezes, ficando com nove cordões. Eu aumento um ponto desse lado, e pelo lado do direito, eu aumento um ponto desse lado, e diminuo desse lado. Os dois primeiros pontos pelo direito, eu faço em meia, e os dois últimos pontos pelo lado avesso, eu tiro sem fazer. Só esse trabalho, depois eu volto com vocês. Fiz aqui os aumentos, e aqui as diminuições, por nove vezes. Ficamos com nove cordões. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, nessa carreira, nós vamos seguir fazendo toda em meia, e voltamos toda em tricô, respeitando esse pontinho aqui de borda do início, do lado direito, que é o direito do trabalho. Toda vez que esse fio estiver pelo lado direito, eu sei que aqui é o direito do trabalho, onde a gente tá fazendo a bordinha. Agora, eu venho trabalhando os dois pontos em meia, e sigo em meia, sem nenhum aumento, pelo lado direito. Finalizo toda a carreira, e volto o avesso todo em tricô, tirando os dois últimos pontos sem fazer em tricô. Aqui, pra não ficar dúvida, eu voltei o lado avesso em tricô, e os dois últimos eu tiro sem fazer em tricô. E uma outra coisa importante, que nós temos que continuar com 30 pontos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, trinta pontos. Agora, nós vamos fazer ao contrário, a gente aumentou aqui e diminuiu aqui. Agora, nós vamos diminuir aqui e aumentar aqui. Percebem que aqui ficou pra cá, né? Porque os aumentos foram feitos pra cá, e as diminuições pra cá. Agora, nós vamos fazer ao contrário, nós vamos diminuir pra cá, e aqui também nós vamos aumentar. Vou fazer essa primeira carreira com você. Continuo, então, aqui com os pontinhos de borda, que são dois meias. Nós estávamos aumentando, agora nós vamos diminuir e voltamos a trabalhar em cordões de tricô. Esse meia aqui foi só pra gente dividir essas duas partes. Coloco o fio pra frente e pego dois pontos juntos em tricô. Agora, eu trabalho toda a carreira até sobrar dois pontos. Aí, quando sobrar dois pontos, eu faço um aumento. Voltando a trabalhar toda em tricô, como nós vínhamos fazendo. Chegando aqui, faltando dois pontos, agora eu vou aumentar desse lado. A gente veio diminuindo, agora nós vamos aumentar desse lado. E o avesso, eu volto todo em tricô, tirando os dois últimos pontos sem fazer. Voltei aqui no avesso com vocês, faltando dois pontos, eu tiro sem fazer. Viro pro direito, vou fazer os dois primeiros em meia. Coloco o fio pra frente e faço uma diminuição, ao contrário que a gente tava fazendo. E sigo assim até sobrar dois pontos. Quando sobrar dois pontos, a gente faz um aumento. Cheguei aqui faltando dois pontos, então, eu vou aumentar um ponto e finalizar a carreira. Eu volto todo em tricô. Novamente, pelo direito, eu vou continuar assim por nove vezes. Aqui, nós fizemos nove vezes aumentando e aqui diminuindo. Agora, nós vamos fazer nove vezes diminuindo e aqui aumentando. Nós já fizemos duas, vou fazer mais sete, totalizando nove vezes. Finalizei aqui os outros nove aumentos e nove diminuições. Agora, nós vamos seguir fazendo uma carreira de meia pelo direito e tricô pelo avesso. Sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição. Então, respeitando só essa bordinha aqui, olha, pra ficar bem bonitinha. Só isso, meia e tricô pelo avesso. Agora, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Aqui, nós vamos seguir reto, sem aumento e sem diminuição. E aqui, nós vamos diminuir um a cada carreira do direito. Lembrando que continuamos com trinta pontos. Vou fazer os dois pontos de borda. Vou seguir fazendo em tricô até sobrar quatro pontos. Quando sobrar quatro pontos, então, aqui eu não mexo, tá? Só venho fazendo os pontos de borda e sigo sem nenhum aumento e sem nenhuma diminuição. E aqui, nós vamos fazer ao contrário. Aqui, a gente veio aumentando. Agora, nós vamos diminuir. Então, quando eu tiver quatro pontos, eu pego dois pontos e finalizo com dois. E volto todo em tricô. Novamente, pelo direito, faço os dois pontos de borda. E sigo fazendo em tricô até chegar aos últimos quatro pontos. Eu pego dois pontos juntos e finalizo com dois tricôs. Eu vou fazer isso por nove vezes. Agora, aqui, nesse início, eu não aumento nem diminuo. E aqui, eu diminuo um ponto por nove vezes. Agora, nós seguimos reto aqui e diminuímos aqui. E aqui, ficamos com 21 pontos. Diminuímos nove pontos. Agora, nós vamos continuar reto aqui e aumentar aqui novamente os nove pontos, voltando até 30 pontos. Vou fazer aqui com vocês. Ah, e agora, nós não vamos fazer esse pontinho aqui da separação. Então, eu vou colocar aqui um marcadorzinho pra gente saber aonde nós começamos, pra vocês não ficarem tendo que contar. Então, eu vou colocar só um fiozinho aqui pra contar os nove a partir daqui, pra ver se deu certinho, se a gente não esqueceu algum ponto. Pode colocar qualquer tipo de marcador, ou se você preferir, não precisa. Então, aqui, olha, eu faço os dois pontos de borda e sigo reto esse lado, sem aumentar e sem diminuir. E aí, quando chegar ali a dois pontos do final da carreira, eu aumento um ponto pra devolver os nove pontos que nós arrematamos aqui nesse final. Então, chegando ali... Chegando aqui nos dois pontos, agora, eu faço ao contrário, eu aumento e finalizo com dois. Agora, só, então, seguindo reto aqui e aumentando aqui no finalzinho da carreira. E o avesso em tricô, somente tirando os dois últimos sem fazer, por nove vezes. Aumentei agora as nove vezes, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Estou novamente com 30 pontos. Agora, eu vou fazer novamente uma carreira de meia pelo direito e tricô pelo avesso, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição. E vou repetir essas duas partes mais uma vez. Então, agora, aqui, a gente vai aumentar e diminuir. E depois, nós vamos diminuir e aumentar. Seguindo exatamente como nós fizemos aqui. Aqui, nós aumentamos e diminuímos. Depois, uma carreira de meia. Depois, diminuímos e aumentamos. Então, se você tiver dúvida, só voltar e repetir essa parte aqui, exatamente igual aqui. Separando aqui, então, com uma carreira de meia e depois, mais uma vez, uma carreira de meia. Só repetindo mais uma vez essa parte. E aí, eu volto pra gente arrematar e costurar. Tá pronto o gorrinho. Rápido e uma delícia de tecer. Finalizei mais uma vez a parte igual, ó, exatamente igual a essa. Ó, aumentei e diminuí. E aqui, a mesma coisa. Diminuí e aumentei. Aqui, nós vamos fazer e fica feito um zigue-zague. E aqui, ficamos com duas pontas. E uma parte reta, que é onde é a testa do bebê. Agora, nós vamos arrematar. Então, pra quem não sabe, estamos aqui pelo lado do direito. Vou fazer dois pontos. Aqui, agora, não preciso mais manter os pontos meia. Faço dois pontos em tricô. Pego esse primeiro que nós trabalhamos, que está por dentro da agulha, e passo por cima do segundo. Agora, vamos trabalhar de um em um. Faço um ponto, pego o que está na agulha, e passo por cima. Faço mais um ponto, pego o que está na agulha, e passo por cima. Assim, vamos arrematando até sobrar um ponto. Quando sobrar um ponto, nós vamos cortar um fio longo pra costurar. E eu volto com vocês ali no final. Cheguei aqui, faltando apenas um ponto, eu estico um pouco essa laçadinha, e vou cortar um pedaço de fio pra ajudar a costurar. Nós vamos costurar aqui, já tenho esse fio do início, lembram que a gente não cortou, mas a gente vai precisar costurar aqui também. Então, eu vou cortar um pedaço. Posso reservar a agulha. E aqui, eu vou passar por dentro da argolinha, dando um nozinho. Ajusto bem pra não ficar esse buraquinho. Agora, olha, nós temos que costurar. Aqui, tô pelo lado do avesso. Então, nós temos que costurar essa parte aqui. Eu vou costurar com esse fio do início, mas tanto faz. É que eu quero que esse fio também suba, caso eu precise de mais fio pra costurar aqui em cima. Porque aqui a gente não vai precisar. Então, eu vou subir com esse fio, porque assim eu acho mais fácil. Então, eu passo aqui pela agulha e vou unir as duas partes. Olha, aqui é a parte da onde a gente fez a borda. Eu venho aqui no primeiro ponto. Ajusto. Posso voltar lá e dou um nozinho aqui, olha. Assim, o fio fica bem presinho. Agora, eu vou pegar um ponto de cada lado, olha. Eu venho aqui e pego um pontinho. Duas alcinhas, ó. Aqui tem um nozinho, que é o ponto do início. Eu pego essas duas alcinhas e puxo. Vou pro outro lado e faço a mesma coisa, ó. Pego duas alcinhas. Juntando bem. Volto. Olha só. Pego duas alcinhas. E ajusto. Vou pro outro lado e mais duas alcinhas. Eu vou assim até chegar ali no fim. Ó, ajusto sem repuxar, tá? Só juntando as duas partes. Pra ficar parecendo que não teve costura. Aqui eu tenho um cordão e aqui eu tenho outro. Então, dessa forma, fica parecendo que não tenho costura, ó. Percebem? Eu vou assim até chegar aqui no finalzinho. Cheguei aqui no final, vou aproveitar esse último aqui, ó. Tem que dar certinho. Pontinha com pontinha. Vou aproveitar e vou dar um nozinho com esses dois fios aqui. Não vou cortar ainda. Então, agora é assim, ó. Aqui está a costura. Aqui está, então, o meio. Eu vou costurar esse com esse, ó. Aqui, eu venho costurando aqui. Aqui, desse outro lado. Vou pegar um desses fios, ó. Vou deixar aqui sobrando pra saber que eu tenho que costurar aqui. Desse lado, aqui é o meio onde nós costuramos. Eu vou costurar esse com esse. Dessa forma aqui. E aqui, eu vou costurar que é o outro meio, ó. Então, vai ficar um triângulo. E depois de costurado, só pra vocês entenderem. Aqui vai ficar, olha, um triângulo todo costuradinho, ó. Que vai ser o topo da cabeça. Percebem, ó? Como que ele fica? Então, vamos lá. Vou começar aqui com vocês. Vou pegar esse menor aqui. Estou no meio. No meio onde eu costurei. Vou passar aqui o fio. Aqui é o meio. Então, eu vou pegar esses dois triângulos. Aqui é onde nós fizemos o ponto meia. Vou juntar com o outro, bem certinho. Pontinha com pontinha, ó. E aí, eu venho pegando um ponto desse lado. Pera aí, que não tá bem certinho. Venho pegando um ponto desse lado. E um desse. Um ponto desse lado. Pelo direito, tá? E um desse. Ó, vai ficando assim. Percebe? Até chegar aqui, bem certinho, no meio aqui dos pontos em meia. Vou fazer isso até o final e depois eu volto pro outro lado. Finalizei aqui. Percebam se não ficou nenhum buraquinho, olha. Ficou bem certinho. Eu posso já colocar o fio pra dentro. Venho aqui por dentro. Dou um nozinho. Depois eu vou escondendo o fio da melhor maneira que você achar que dê pra esconder. E depois é só cortar. Então, só vou finalizar aqui pra voltar na outra parte. Posso dar mais um nozinho. Se você tiver uma cola de silicone líquida, pode dar um pinguinho pra não... Pra não escapar. Aqui o meu escapou, vou deixar assim mesmo. Porque eu já dei um nozinho ali. Então, ó, vou cortar. Então, aqui um lado tá pronto, olha. Agora aqui, ó, o meio onde nós costuramos. Pra vocês não se perderem, tá? Aqui é o meio onde nós costuramos. Vou pegar esse outro fio. E vou juntar essas duas pontas aqui, ó. Da mesma forma que eu fiz desse lado. Ajusto bem pra ficar bem certinho. Aqui vai ser o outro lado. E vou costurar essa parte aqui da mesma forma. Venho costurando bem certinho aqui, ó. Da mesma forma que nós fizemos do outro lado. Aqui, tá? Finalizei esse lado. Coloquei o fio pra dentro. Agora, olha, pra costurar esse lado, eu preciso emendar um fio. Como esse meu tá grande, eu vou dar um nozinho aqui e vou tentar repassar o fio pra aquele outro lado. Pra eu não precisar emendar outro fio. Mas, vocês têm que tomar cuidado pra não repuxar. Se for melhor, é mais fácil você emendar um fio. Então, eu vou vir aqui, ó, bem devagarzinho. Escondendo o fio, ó. Não vou passar ele reto, tá? Escondendo ele fio só pra chegar ali do outro lado. Que assim eu não preciso fazer outra emenda. Então, eu venho como se estivesse escondendo. Ó, já estamos chegando. Vou passar pra outro lado. Ó, e aqui já tá bem feitinho, ó. Já dá pra perceber onde tem que costurar. Então, ficamos com três costuras. Ó, nem aparece. Uma aqui, uma aqui. E agora, a outra é aqui. Que é bem no meio da testa, ó. Vou juntar esses dois pontos meias aqui do começo. Que é os nove pontos, percebem? Ó, vou juntar os dois pontos meias aqui. E agora, vou puxar mais um aqui. Só vim costurando da mesma forma. Um de um lado. Se ficar um buraquinho aqui, não vai ter problema, porque eu vou colocar um pompom. Se vocês forem colocar também, não tem problema. Mas, se não for colocar, fecha bem o buraquinho. E agora, é só finalizar a costura. Gente, olha que amor que é esse gorrinho. Eu estou apaixonada por ele. Olha em cima como fica. Muito lindinho, fácil de fazer. Eu acho, eu acho não. Tenho a certeza que foi o que eu mais gostei aqui do canal. Foi esse modelinho, de verdade. Agora, olha, eu esqueci de tirar as medidas pra vocês quando ele estava aberto, sem costura. Ele ficou aqui, olha, com 15,5. Então, significa que ele aberto estava com 30 centímetros no total. Mas, ele fica, ele laceia bem, né? Vocês sabem que o tricô cede bastante, né? E fica bem ajustadinho na cabeça. Aqui, eu vou fazer um pompom pra colocar. É a gosto de vocês. E uma outra coisa, aqui vocês podem colocar um amarril, que se chama. Vocês podem fazer uma tirinha de tricô, né? Colocar aqui com um botãozinho. Vocês podem fazer um cordãozinho de crochê, como eu costumo fazer aqui no canal. Ou vocês podem deixar assim, ou ainda colocar uma fitinha. E aqui, olha, vai proteger bem a orelhinha. Olha que gracinha. Estou apaixonada. Eu também espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Fiquem à vontade para curtir e compartilhar. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal pra ter mais conteúdos como esse. Meu muito obrigada. Um grande beijo e tchau.